Neste dia, tão alegre para nós, como já anunciamos desde o início desta solenidade, o centro dela é o Senhor Jesus. É verdade que sempre nos alegra a união de servos do Senhor. Mas o que mais nos alegra é que começam esta união com a bênção do Senhor. Música 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 E nós podemos dizer, para Fábio, para Suele, que, bem-aventurado, feliz, a vontade de Deus, é que esta casa seja uma casa feliz. Música E do que dependendo de Deus, esta bênção que ele tem, para Fábio, isso é que. Música 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 Nós pedimos ao Senhor, que as tuas mãos, elas possam repousar sobre a vida dos teus filhos. Música tutte, belas, os senhores, precisarão a cada dia do teu conselho, do teu auxílio, mas nós temos a certeza, ó Deus, que o Senhor será com eles O Senhor os ajudará. 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 O Senhor os ajudará.